E aí Bora, Valgar! Vem! Já sobe! Voltou, vai! Ai, bora! Vem no fone! Oxe, que liga é essa? Vamos! Bora! Vamos! Bora lá, vamos! Vem, 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 vem! Levanta, levanta! Vamos, levanta! Vai! Volta! Vai, vai! Volta lá! Vamos! Vem cá! Vai! Vem cá! Vai, vai! Excelente! Bora, bora, bora! Chega! Vai, levanta, levanta! Vamos! Vai! Volta bem! Vem! Vai lá! Boa! Chega! Volta bem! Vai! Vai! Bora! Bora, bora! Vai! Volta, volta! Vem! 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 Obrigado.